Renane, diz-me coisas, ganhamos, ganhamos isto. Eu acho que acima de tudo é uma vitória do Fernando Santos, porque é tudo muito fácil agora. Dá a gente dizer que ganhamos, 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 mas quer queiramos ou não, o Fernando Santos e a equipa, como é óbvio, foram as únicas pessoas que acreditaram sempre que a vitória seria possível. E isto é uma vitória, fundamentalmente, de um grupo de homens muito coesos e que sabiam o que estavam a fazer e foram sucessivamente vencendo as batalhas até à batalha final. E venceram bem, sem dúvida nenhuma. A equipa, após perder o Ronaldo, fecha-se mais e torna-se mais um todo. E sabiam que tinham que contar uns com os outros. A mensagem que eu terei a dar a esta geração é que os mais novos olhem para estes bravos, guerreiros, e que percebam que o futebol é uma coisa que não é só de uma pessoa, mas é de uma equipa. E há muito trabalho invisível, certas pessoas não sabem, mas a geração está a trabalhar bem também, de certeza, há muito tempo. Parabéns, Portugal! Parabéns, Portugal!